Houve uma polêmica aqui fora muito grande, né, entre que você e o Tiago pudessem ter se envolvido ali com um diretor nos Estados Unidos, enfim, e isso aconteceu? Eu prefiro não comentar nesse assunto porque já me trouxe problema aí de outras pessoas, eu falei mais do que eu devia, mas eu acho que ele deve ter ficado com ciúme de uma amizade com uma pessoa que ele não conseguiu manter por algo, sei lá, eu prefiro não comentar porque senão eu vou acabar falando mais de outra pessoa e não é a intenção, porque o Rodrigo é uma pessoa que eu gosto. Entendi. Mas você já se envolveu com meninos? Não. Não? Não. E aí é isso que ficou mal entendido ali, que foi o que eu acabei falando mais do que a boca em relação ao Tiago, que aí eu acabei prejudicando não só ele, mas terceiras pessoas. Tchau, tchau.